O programa Divas está no ar e é um programa especial. Nós vamos mergulhar em 30 anos de história, lutas, conquistas e muito glamour. Nós estamos falando dos 30 anos da Decheles e nós viemos aqui para comemorar. Legenda Adriana Zanotto Eu não tinha nada a ver com ela, mas eu fiz vestibular para química, eu não tinha nada a ver com isso. Aliás, eu acho que eu nem queria isso. Até que um belo dia, a gente desejando muito vir para Friburgo, porque essa é a nossa terra natal. E nós passamos 10 anos fora daqui. Quando a gente conseguiu finalmente voltar para cá, foi quando a gente começou a ver a necessidade de ter o nosso negócio e não ficar dependendo da empresa que nos transferia esporadicamente, de tempos em tempos para outros lugares. E foi aí que surgiu a ideia da Decheles. Acreditar na Rosane foi um trunfo, porque Rosane tem as ideias, tem as sacadas importantes e eu executo. Eu acho que isso foi uma junção positiva. Rosane idealiza e eu acredito. Porque, aliás, nós temos um trabalho de programação e sempre foi assim desde o início. Aquilo que Rosane identificou, escolheu, desenhou, eu ia comprar o produto. Hoje a estrutura é completamente diferente. Mas há 30 anos atrás, nós comprávamos aquilo que acreditávamos. E nós criamos um sistema, porque você tem que, ao trabalhar em família, eu e Rosane. Nessa altura do campeonato, nossas filhas eram pequenas. Eu não poderia ter problema com a minha sócia. Então eu tinha que apostar naquilo que efetivamente alcançasse sucesso. E eu, graças a Deus, confiei na pessoa certa. E chegou a hora de conhecer um pouquinho a Dechelle. São mais de 2 mil metros quadrados, mas a gente vai começar por partes. E a Paulinha vai nos ajudar a entender como funciona esse processo. Paulinha, conta pra mim qual é a primeira etapa. Como acontece? Então, tudo começa com a parte de pesquisa, no departamento de desenvolvimento. E a pesquisa a gente traz tudo o que está acontecendo na moda, nas passarelas, nos principais centros. Milão, Paris. E traduz em lingerie, moda praia, o que a moda está ditando nas passarelas. E aí depois vai para que setor? Depois que estão todos os croquis, os materiais selecionados, a gente parte para o departamento de pilotagem. E posteriormente para a gradação, onde é feito, onde a alma vira corpo. Então a gente tem a primeira peça desenvolvida e logo na sequência as peças PMG. Validando aí, PMG, ou 2, 4 e 6, né? Validando todos os tamanhos que existem naquela peça. E aí tudo resolvido entra pra uma parte já de produção? Sim, aí começa já a parte de encaixe, corte. E por todo o barulhinho, todo o clima, você já imagina que a gente chegou na produção. Paulinha, é aqui que o serviço de todos os outros setores fica resumido, né? Na mão dessas meninas que tudo acontece. Sim, com certeza. Essa equipe, né, que representa o coração da Dexeles. Todas as peças são produzidas aqui, né? Nós temos todo o carinho. Então, além das matérias-primas que são selecionadas sempre com um critério altíssimo de qualidade, porque essa é uma marca da Dexeles, né? A qualidade dos seus produtos, além da beleza e da moda impressa, a gente embute aqui o amor. Paulinha, é aqui que a gente finaliza o processo todo dentro da fábrica. Exatamente. Então, saiu da produção, a gente vem pra parte de expedição, onde tem uma equipe toda preparada pra organizar as peças, né, por data de lançamento. E elas ficam aqui por pouquíssimo tempo. A questão, né, de chegarem as datas de entrega, de lançamento. E aí, essas pecinhas já vão sendo disparadas aí pelo Brasil todo. E a pessoa que agora tem uma novidade de poder acessar a internet e ter Dexeles da própria casa ali, né? Só no computador. Exatamente. A gente inaugurou a nossa loja virtual e hoje a gente tem agora essa comodidade, né, dos nossos clientes que já conhecem o nosso produto, já sabem, enfim, da qualidade, da beleza das peças, poder aí, né, no conforto das suas casas, comprarem. E daqui a pouquinho tá chegando aquela caixinha linda, numa moda encaixotada. A gente tem a loja aqui em Nova Friburgo e a gente também tem uma loja em Cabo Frio. Então, são as lojas próprias que a gente trabalha, fora os diversos parceiros que a gente tem, multimarcas que trabalham também com a Dexeles em suas lojas. Então, agora a gente vai pra parte mais gostosa, que eu tô muito ansiosa pra ver. Vamos conhecer tudo, tocar e a gente, claro, vai te mostrar. A gente chega na loja e vê tudo isso exposto e não acredita que todo aquele processo vai dar isso tudo, né? É incrível os detalhes, os toques, cada renda cortada. A gente fica realmente apaixonado pelo que a gente vê e a intenção é essa. Com certeza, essa é a intenção. É realmente apaixonante, envolvente, né, parece um toque mágico de tantas matérias-primas ali selecionadas se transformarem realmente em peças deslumbrantes, né? Você sabia que você consegue imobiliar toda a sua casa na Espaço Decor? Então, antes de pensar em qualquer coisa, visite a loja e planeje toda a sua casa. E eu vim até a Espaço Decor pra conhecer a nova linha de estofados e olha, ela tá sensacional. Tem aquele sofá retrátil, aquele dos sonhos da sua família? Pois é, você encontra aqui vários modelos, cada um com uma particularidade. Vale a pena trazer a sua família para experimentar. Mas além disso, tem modelos de dois e três lugares, sofá de canto, uma enormidade de poltronas, uma mais linda, mais charmosa do que a outra. E aqui você ainda encontra armários modulados pra quarto e pra sua cozinha, mesas de jantar, cama e muito mais. Vem até a Espaço Decor pra conferir tudo isso. Olha só! Música 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 Agora que você já conferiu um pouquinho disso tudo, venha fazer uma visita. Nós estamos te esperando, porque aqui o parcelamento é super estendido em até dez vezes sem juros e o pagamento à vista é sempre muito valorizado com aquele descontinho especial. Vem pra Espaço Decor. Música Esse é um look que é pautado em conforto, tá? Estética e fashionismo, porque a gente veio com uma pegada de animal print e um trabalho em rendas bem bonito e que atende um público amplo. Música Música E pra quem pensa que na Dechelle só encontra lingerie, a moda praia é muito forte por aqui, né Thaís? Sim, sim, sim. Aliás, é fantástico, porque só a ideia de você ter uma peça que você não olhe apenas como uma moda praia, especificamente no verão dentro do seu armário, é extremamente funcional. Aqui a gente tem um modelo de biquíni, tá? Biquíni cortininha, só que o diferencial dele são as tiras que estão em altas, Lívia. O nosso papo tá muito gostoso, mas a gente vai pra um pequeno intervalo comercial e já já tem mais divas pra você. Uma vez, há muitos anos atrás, não me lembro quando, eu era uma menina ainda, eu tive o privilégio de participar de uma reunião com a diretora da empresa, a dona Rosane, e ela disse uma frase que marcou a minha vida, era mais ou menos assim, tudo que vocês forem fazer, façam com amor, como se fosse pra Deus, e lá na frente vocês vão ver o resultado. Trabalhar aqui na Dechelle é uma alegria muito grande, porque eu trabalho aqui há um ano, e eu fui recebida com muito carinho, com muito amor por todos os funcionários, pelos diretores da empresa, pelas meninas da produção, por cada setor. Eu faço parte dessa equipe Dechelles há 13 anos, né, então esse ano a gente tá comemorando 30 anos, e é um prazer pra mim, como supervisora de vendas, fazer parte dessa equipe. Trabalho no Dechelles, mês que vem já vai fazer 25 anos, gosto de trabalhar aqui, é assim, uma honra trabalhar com a família Dechelles. Trabalho no Dechelles Valorizamos a vida desde o início, e nos últimos 20 anos, fizemos muitos amigos, dentro e fora da empresa. Criamos o SAF Assistencial, o SAF Plus, o Clube de Descontos, o Memorial, e agora o SAF Pet. Sempre com um único objetivo, apoiar a você nos momentos difíceis e também nos felizes. Graças a sua confiança, estamos comemorando 20 anos de vida. SAF, o seu amigo de todas as horas. É uma honra trabalhar nessa empresa, porque tem dois anos que eu trabalho aqui, e foi um sonho que eu consegui realizar, de estar trabalhando nessa empresa, nessa equipe. E cada dia a Dechelles vai realizando sonho, né? Tanto de clientes, tanto dos funcionários que trabalham aqui. Gostaria muito de agradecer ao que a Dechelles tem feito por mim, por toda a equipe que eu trabalho. E eu sou grato, grato por tudo que, pelas portas que Deus me abriu nesse lugar. E em nome de toda a equipe que trabalha comigo, nós viemos agradecer aos 30 anos da Dechelles. Eu tenho muito a agradecer à família Dechelles, eles são pessoas muito, muito maravilhosas. Quando eu precisei, Paulinha me ajudou. O seu Paulo era uma pessoa muito, sabe? Quando eu entrei, era ele que tomava conta. Me deixou super à vontade. É o que eu tenho que dizer. Eu gosto muito de trabalhar aqui. Peças que são tratadas com muito carinho fazem parte da linha noiva. E a linha noiva vem pra arrasar, né? Maio, mês das noivas. Vamos apresentar duas propostas diferentes? Sim, vem sim. E aqui nós temos, por exemplo, uma noiva bem clássica, toda trabalhada em renda, tá? Que mantém aquele glamour da noiva, de todo o processo. E na outra, a gente tem uma noiva mais moderna, tá? Uma noiva que ela quer a simplicidade e mantém o tradicionalismo e o glamour. E temos aqui duas peças que são super clássicas, tá? Da Decheles, que é a tanga mais larga na lateral. E o sutiã com o push-up, né? O push-up, só pra gente explicar, é aquele que vai dar um volume maior ao seu. Exatamente. Ele faz um decote muito bonito, tá? E que pode ser usado com vários tipos de blusa. E o que é o mais interessante dele, né? E assim, o que é bem tendência é a tela também, esse inverno, tá? Que vocês vão ver muito. E os kimonos, tá? O nosso veio com a pegada de animal print, misturando um verde militar, né? Fazendo uma... abrangendo aí o que você pode usar no seu dia-a-dia e na sua moda íntima também. Nós vamos correndo lá pra Beauty Free porque o Divas tem novidade. É isso mesmo, Lívia. Hoje a gente tá aqui na Beauty Free pra falar de um tratamento muito procurado pelas mulheres. Que é a drenagem linfática. E quem vai me explicar sobre ele, como sempre, é a nossa esteticista Jéssica, que tá aqui ao meu lado. Jéssica, conta pra gente o que é a drenagem. Por que as mulheres procuram tanto esse tratamento? Então, Marcela, a drenagem linfática é um tipo de massagem que vai trabalhar todo o sistema linfático. Então, assim, com isso vai eliminar as toxinas, diminui a retenção de líquido, trabalha a celulite. Então, agora vamos mostrar pro pessoal de casa como que funciona aí a drenagem, né? Então, vamos lá. Então, gente, como vocês viram aí, a drenagem é um tratamento bem tranquilo, que vale a pena, não dói. E tem um resultado bem bacana. E vamos falar pra vocês agora onde é que vocês podem encontrar a Beauty Free, esse centro de estética aqui em Friburgo, tão completo, tão maravilhoso, né? Isso, Jéssica, conta pra gente onde fica a Beauty Free. Então, Marcela, a Beauty Free fica aqui no centro de Nova Friburgo, na Praça Demerval Barbosa Moreira, no edifício Dom Pasquale, na cobertura. Quem quiser agendar, pode ligar pelo telefone 2523 4514, ou então pelo nosso site, www.beautyfree.com.br. Tá certo, Jéssica. Muito obrigada aqui pelas suas orientações. Vocês, vindo aqui na Beauty Free, vão encontrar a Jéssica, ela vai fazer uma avaliação e vocês escolhem o tratamento que quiserem, é que tem de tudo. Agora, não deixem de passar aqui na Beauty Free e ficar ainda mais bonita. Lívia, é com você. Thaís, todo mundo vê o glamour da The Shells, às vezes não imagina que a linha Conforto também seja tão forte. Olha que delícia, o toque desse tecido é incrível. Sim, e esse ano, inovando a nossa linha Basic Nude, a gente traz, além de conforto, materiais que são o que chamamos de anti-peeling, o que não dá bolinha, tá? E assim, em cores também um pouco mais atrativas, né? Saindo um pouco do tradicional, do nude, aquela cor apagada, que todo mundo olha, não sente nem vontade de vestir. Esse ano trouxemos o oposto a tudo isso. Thaís, a gente vai fechar com chave de ouro. A gente percebe que é uma peça que remete aos anos 70, né? Ao folk, mas ela tem muitas coisas pra gente mostrar. Sim, tem sim, inclusive, ela é um mix de recortes, tá? De texturas, porque ela leva renda, ela leva bordado, ela leva as tiras que estão em alta, tá? Ela tem um bojo bem leve e o que não coloca o seio avolumado, ela fica bem bonita, veste bem. E tem a pegada do Outwear, o kimono, tá? Que tá super em alta, né? Esse aqui é um kimono que é feito com a mesma textura do recorte bordado do body, né? E com esses detalhes da franja, que tem essa pegada bem anos 80, anos 70, que remete ao ripple, né? Então temos aqui uma peça que é indispensável em qualquer guarda-roupa feminina. E esse modelo é um modelo que a gente tem uma surpresa pra mostrar pro pessoal, né? Conta pra quem tá em casa, quem tá vestindo e estrelando a coleção. Este ano estamos com a Luana Piovani, nossa musa, com muito estilo. A Descheles trouxe uma novidade incrível na coleção de inverno 2017, que é a estonteante Luana Piovani, né? Ela tá abordando nessa campanha, com muito glamour e sofisticação, o nosso trabalho. O trabalho desses 30 anos em peso, com qualidade, conforto e muita dedicação. A gente vai fazer um catálogo de lingerie muso, que eu só vendo o que eu uso, até rimou. E a gente vai fazer o catálogo da The Chats. Olha que nome chique. Deixa eu ver se você tá me vendo, porque eu boto uma cadeia. É o Super Me Vendo. Super Me Vendo. Ó, Super Me Vendo. Patroa! A outra patroa e a outra patroa estão ali dando aquela comidinha que vocês viram pra aquele bebezuco mais gostoso, chamado Uvo. Que já deu uma apaixonadinha e eu já dei uma apaixonadinha. A gente vai ter uma relação linda hoje o dia todo. Beijo! A gente continua conhecendo o Adescheles logo após o intervalo comercial. Trabalho aqui há nove anos, é um prazer enorme. Eu entrei aqui bem mais novo e pude conquistar muitas coisas, tendo por referência a empresa, que é uma empresa familiar, que nos apoia muito, não só como funcionário, mas como pessoas também, que é uma inspiração pra gente estar trabalhando aqui. A Adescheles proporciona pra gente, como equipe, equipe de trabalho, uma segurança. Adescheles é uma empresa que transborda pra gente a seriedade. Adescheles, na verdade, 30 anos, não é qualquer empresa que consegue chegar no mercado 30 anos com a marca Adescheles. Então, assim, 30 anos de Adescheles, eu não tenho 30 anos de Adescheles, mas o tempo que eu tenho de Adescheles, que eu posso ver a seriedade, o amor, a confiança e a credibilidade. Não só no mercado, mas nós também, como funcionário, como gestor, a gente vê que nós temos a credibilidade. Adescheles é, assim, foi um sonho. Eu comecei a trabalhar aqui, vou fazer cinco anos. E desde que eu comecei, eu já realizei vários sonhos, agora eu tô esperando a bebezinha, que tá quase com a mim. E eu sou muito realizada de trabalhar aqui, feliz. As pessoas daqui não são funcionários, são irmãos, são amigos, tem ombro pra chorar, tem dia que a gente não tá bem. A gente tem pessoas pra desabafar. Falar do Adescheles é como se eu fosse falar da minha família. Estar aqui é maravilhoso. Eu trabalho aqui há muitos anos e é assim, é sempre um recomeço estar aqui. Porque, assim, todos os problemas você tem lá fora, mas quando você chega aqui parece que você tá no Porto Seguro. Eu amo essa família. Essa família faz parte da minha vida. Música Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Música O Adescheles é chamado que Adescheles não fabrica somente calcinha e sutiã. Ela fabrica algo muito mais do que são princípios elementares na vida de uma pessoa. Ah, cada dia é uma surpresa, né? É uma aprendizagem. É... o que eu posso te dizer? É alegria. É tudo. É uma empresa, assim, bem responsável e comprometida tanto com os funcionários quanto com os clientes. E, assim, os 30 anos é como se fosse muitos anos. Não é só os 30 anos, porque Adescheles é uma vida inteira. Olá, noivas! Vocês sabiam que na Bela Noiva você encontra o vestido dos seus sonhos, novo, por um valor mais em conta do que aluguel de um usado? Venham conferir nossos vestidos a partir de mil reais e facilidade no pagamento. E a novidade agora é que recebemos modelos plus size. Então, não perca tempo. Nosso telefone é 2521 1261 e telefone do WhatsApp 99800 2585. Bela Noiva Beleza Estética, a melhor versão de você. E agora chegou a hora da gente conversar com a Roberta sobre as novidades da Lavinia. Sonhos. Oi, Lívia! Tudo bem? E aí, gente? O outonozinho chegando, né? E aqui na Lavinia e Sonhos está chegando cada peça maravilhosa. Separei aqui umas peças bem legais. Olha essa camisolinha aqui, que charme! Uma camisolinha bem legal pra agora, meia estação, uma peça que você pode ficar com mais pessoas. Com certeza, assim, você vai amar. E lembrando, né, gente, que é puro conforto. E nessa mesma linha, nós também recebemos o pijama, porque tem muitas pessoas que não gostam de camisola. Então, a gente sempre tem as duas opções. É esse pijama aqui demais. E esse pijama, assim, a blusa estampadinha, mais a calça, ela é lisinha, pra não ficar, assim, tudo estampada. A estampa não fica cansativa. Gente, a cada peça, assim, de se apaixonar. E quem gosta de pijamas mais estilosos, olha que pijama lindo que eu separei aqui pra você. O legal desse pijama, tá vendo que a blusa é toda em malha e a calça desse pijama é em microfibra. Quem conhece nossa microfibra sabe. A gente trabalha com a melhor microfibra que existe no mercado. Então, ela não esquenta, ela é fresquinha. Eu falo que é um dos melhores tecidos que eles poderiam inventar. E chegou também uma peça aqui pra mim que eu acho esse pijama muito lindo, gente. E é um pijama que é muito pedido aqui na loja, que é a linha 3 peças. Olha que pijama chique. E o legal, assim, muitas pessoas, né, na hora de dormir, não gostam de dormir com uma manguinha comprida. Mas você coloca esse pijama, tá friozinho, você joga o casaquinho e na hora de sair, você vai estar com essa linda camiseta. Então, aqui na Lavinia e Sonhos você encontra o que há de melhor em roupa de dormir. E aqui você consegue comprar pra toda a família. Lembrando que nós temos infantil e o masculino também. Não perca tempo e venha pra cá. Lavinia e Sonhos, todas as noites, todos os dias. Quando você para pra voltar a 30 anos atrás, né, foi alguma coisa que nós acreditamos, foi alguma coisa que, em primeiro lugar, nós cremos que Deus colocou na nossa vida, assim, uma ferramenta pra trabalharmos, pra manter a nossa vida. O agradecimento vai além um pouquinho do muito obrigado. Nós gostaríamos de agradecer, né, como a gente já disse aqui, primeiramente a Deus, que eu acho que isso primeiro nasceu no coração dele, pra nós. E agradecer a toda a equipe, né, que tem trabalhado junto conosco nesses 30 anos. E também a todos os nossos clientes, amigos, né, e que se tornaram amigos. E que admiram a Dexeles e que primam por ter uma peça da Dexeles. Isso muito nos alegra. E queria deixar aqui o nosso agradecimento, né, de 30 anos, né, que é um prazer estar fazendo isso pra vocês. O Divas chega ao fim e foi muito bom pra gente, pra toda a nossa equipe, conhecer um pouquinho mais de perto a Dexeles. Porque a Dexeles leva o nome da nossa cidade pra muitos países, França, Itália, Japão, Estados Unidos. Olha que bacana saber que o que é produzido aqui é levado pra tantos lugares. Como é bacana saber que quase 100 pessoas trabalham em prol dessa marca que leva o nome da cidade e que faz com que famílias sejam estruturadas. São 30 anos de história, não é pra qualquer um, né? Então, a nossa equipe termina esse programa com um agradecimento por deixar que a gente conte essa história, que a gente faça parte também desses 30 anos. E como não podia ser diferente, o nosso aplauso a toda a equipe. Música 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 Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom. Música 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 Música